Está com ele? Vamos ver se ele aparece na nossa telinha, porque o assunto dessa semana foi o quê? O Nogueirão, né, Júnior? A gente vem acompanhando a novela. Quais são as suas informações? Bom dia. Muito bom dia, Zayana. Bom dia a todos que acompanham. O Jornal da Manhã não é um sextou nada agradável para o torcedor do Potiguar, porque uma reviravolta aconteceu ontem à noite e a partida mudou de local de novo e não acontecerá no estádio Nogueirão. Quem nunca recebeu aquele e-mail já à noite com a notícia ruim no trabalho? Pois é, foi basicamente isso que aconteceu. A CBF enviou o e-mail para a Federação Norte-Grandense de Futebol que repassou para o Potiguar informando que não aceitava a alteração do local da partida por conta da solicitação ter sido feita fora do prazo. A gente já vinha alertando, tanto no TCM Notícias como aqui no Jornal da Manhã, que a CBF pede cinco dias úteis para a mudança de local. Inicialmente, como um plano de solução, o Potiguar colocou o Frasqueirão como local da partida, mas estudava mudar o jogo ou para Limoeiro ou para o Nogueirão caso o estádio fosse desinterditado, como foi desinterditado. Mas como essa solicitação não foi feita dentro do prazo, ou seja, na segunda-feira, no início da semana, só foi feita na quarta, depois da liberação do Nogueirão, essa solicitação para trazer o jogo aqui para Mossoró, a CBF não aceitou esse pedido e o Potiguar vai ter que jogar em Natal no estádio do ABC. Aí o torcedor, amigo que está em casa, amiga que acompanha também, o Potiguar pergunta, mas e o Nogueirão? O Nogueirão está liberado, está desinterditado, mas a CBF não aceitou que essa partida acontecesse em Mossoró, manteve o jogo no estádio Frasqueirão, como estava inicialmente na tabela do Campeonato Brasileiro. Então a notícia é muito frustrante para o torcedor, para a diretoria do Potiguar, que agora não pode fazer nada, tentou ali com seu corpo jurídico alguma brecha para manter o jogo em Mossoró, mas a CBF bateu o martelo e vai acontecer mesmo em Natal, no Frasqueirão. Então, uma reviravolta digna de filme, de novela mexicana, de série, enfim, uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa. Até ontem à noite o jogo estava mantido para o Nogueirão, mas a CBF mandou um e-mail e avisou. Não vamos mudar o local, vai ser no Frasqueirão em Natal, Potiguar Nacional, domingo, às 18h. Então, a saga do Potiguar vivendo uma ótima fase dentro de campo, fora de campo, o time não está tendo muita sorte e o jogo vai ser em Natal, Isayana.